Quando o pessoal da Endeavor me convidou para vir aqui falar para vocês e para fazer essa coisa do Day One, que é um evento que na Endeavor já é muito conhecido, eu achei que era mais fácil, eu achei que ia fluir muito natural, mas no final não foi tão fácil para mim, por incrível que pareça, e só funcionou direitinho por causa do suporte do pessoal da Endeavor, que é mega acostumado já com isso, então no fundo eles fazem todo um trabalho psicológico para a gente expor toda a história pessoal, que é sempre uma coisa meio assim reservada, e aí então eu agradeço muito a turminha da Endeavor, o pessoal da Sop, que ajudou com a apresentação também, senão vocês iam ver um PowerPoint mega medíocre aqui, que é uma especialidade minha, PowerPoints infantis. Bom, e para tentar falar para vocês um pouco então essa coisa do meu Day One, eu fiz um recorte na minha trajetória pessoal, eu tentei localizar alguma coisa que fosse um ponto de partida, pelo menos aqui para a nossa conversa, e na realidade esse ponto de partida que eu encontrei é de uma época em que eu ainda morava no interior de Minas, numa cidade que se chama Juiz de Fora, alguns de vocês devem conhecer, e eu estava já formado em Direito, em Administração de Empresa nessa época, eu estava estudando psicologia, e aí, de repente, eu comecei a ter uma sequência de sonhos que foram muito enigmáticos para mim. Então, assim, um primeiro sonho, uma caverna, aí uma esfera verde, bem viva, uma cor bem forte, meio que num pedestal, assim, e nada acontecia, nada se falava, mas aquele sonho ficou na minha cabeça muitos dias, um sonho que tinha uma energia, aquela coisa que a gente não esquece, e vocês veem que nem pesadelo isso é, quer dizer, um negócio que era muito estranho para mim. Aí, uns dias depois, eu tenho um outro sonho nessa sequência, com um oriental, assim, uma figura meio cara de um sábio, com um kimono meio de lutador numa praia, e esse cara me pergunta, assim, se você já se encontrou com a Pérola de Jade? Aí eu, no sonho, eu saquei que ele estava falando da esfera verde da caverna do sonho do outro dia, eu falei, pô, esses meus sonhos estão meio, estão se comunicando sem eu saber. E aí aquele negócio ficou na minha cabeça, as semanas se passaram, os meses se passaram, e aí um amigo meu me fala assim, eu estava doido para sair de casa, morava com os meus pais, aquela coisa de, aquele desejo de independência, e aí um amigo meu me falou, ó, tem uma empresa no Rio que botou um anúncio aqui, está procurando uma pessoa para fazer alguma coisa lá em Belo Horizonte, por que você não vai? De repente é uma coisa legal. Aí fui eu para o Rio de Janeiro fazer a entrevista, quando eu chego lá no endereço, é um prédio envidraçado, assim, de frente para a Baía da Guanabara, eu olhando aquela praia linda, no alto do prédio, aí abre a porta e entra um chinês, aquela carinha, assim, de sábio, sem kimono de luta, ainda bem, porque, né, talvez eu saí escorrendo, mas aquele negócio conectou com o meu sonho na mesma hora. E nessa fase, pensa um cara novo, né, fazendo psicologia, cheio de hormônio, quer dizer, totalmente místico, aí quando entrou o chinês, que eu pensei no sonho, assim, eu falei, caramba, é o sonho, é aqui que a coisa vai acontecer e tal. E aí a minha maluquice foi que os caras, naquela entrevista mesmo, eu abri o jogo, contei do sonho, aí o cara falou, não, legal, eu também tive um sonho, contou a história, depois eu fui entender que, puta, fui mega manipulado, mas tudo bem, faz par. E aí eu topei, naquele mesmo dia, ser sócio dos caras, montar uma empresa em Belo Horizonte, era uma trading para importar, na época, pneus de caminhão, e eu topei ser sócio, porque eu falei, cara, olha a perna de Jade aqui, quer dizer, um negócio que um chinês já me deu uma sociedade, nem me conhece, eu não tinha nada. E, assim, foi para mim o começo de uma trajetória meio, né, em zigue-zague que eu vou contar para vocês. Bom, e fui eu para Belo Horizonte, montei a empresa, com pouquíssimos meses eu comecei a descobrir os fatos cruéis, que eu era, na verdade, um laranja, e eu fui contratado para tocar uma empresa que tinha como único valor nunca pagar imposto, então, para eles isso era algo que não se podia questionar, e aí, com três, quatro meses, eu vi que eu tinha entrado numa podre, incrível, por conta do meu sonho, quer dizer, que já tinha virado pesadelo nesse momento, e eu gastei, por incrível que pareça, três anos para conseguir, aos poucos, sair desse negócio, convencer os caras a desmontar esse negócio de uma forma responsável. Na realidade, eu fiquei, durante muito tempo, solidário, porque quando a gente tem um pedacinho do negócio, a responsabilidade é do mesmo tamanho de quem tem um pedação do negócio, e até poucos anos atrás, já com os caras, com sábio, etc., já falecido, eu paguei imposto, que era desse negócio de final dos anos 90. Só que quando eu estava nessa fase bem, assim, cabeça confusa, como é que eu saio disso, etc., eu falei, eu preciso, sei lá, preciso ter alguma visão, alguma ideia que me deixe acreditar em dias melhores. E aí eu peguei um avião, fui para os Estados Unidos, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, não, aí, empreendedor é, tem umas coisas meio, que você não explica, mas, assim, eu falei, não vou reservar hotel, não vou reservar carro, não sei o que eu vou fazer, não vou fazer nada. Peguei um avião, fui para os Estados Unidos, eu tinha tirado o visto já há uns dias, cheguei lá e meu único propósito era descansar um pouquinho a cabeça e ter ideias. Falei, deixa eu ver o que está acontecendo por aqui, porque deve ter coisa legal que, de repente, me dá uma luz para fazer algo no Brasil. Aí voltei dos Estados Unidos com duas ideias. Primeira ideia, tinha uns painéis de mensagem eletrônicos que estavam na época lá, aqueles painéis de LED, que hoje só tem loteria, mas, assim, eu tive a ideia de botar aquilo em ônibus e fazer publicidade. Era um negócio que já tinha no Brasil, mas eu queria fazer de um jeito diferente, que a mensagem ia pelo ar e tal, não precisava ir no ônibus. E aí toquei esse negócio, me matei nele. Então, assim, a gente virava dia e noite, de dia trabalhava vendendo, de noite trabalhava nas garagens de ônibus, instalando painel, etc. E a ponto de, literalmente, desmaiar, desmaiei duas vezes dentro dos ônibus de noite, porque eu não tinha mais energia no corpo para poder dar conta daquilo. E, no final, quando o negócio estava de pé, eu passei ele para o sócio, que era o majoritário da época, porque eu entrei em um negócio, eu não tinha grana, e eu chamei alguém para ser o investidor. E eu passei o negócio para o cara, porque eu falei, gostei da brincadeira, mas agora eu quero um negócio onde eu tenha uma participação um pouco melhor, e tenha mais controle também do que eu vou fazer nele. E aí a segunda ideia que eu tinha trazido também, que eu tinha capturado lá fora, era uma coisa do rastreamento de veículo. Porque, nos Estados Unidos, já era comum frotas de veículos terem aquele GPS, aquele aparelho que fica mandando as informações do veículo, e você tem nas empresas ou nas centrais um software que monitora os veículos. E o Brasil já tinha começado a usar aquilo, mas era tudo importado e muito caro. Eu falei, pô, se eu conseguir fabricar ou projetar isso no Brasil, eu acho que isso vira uma oportunidade para mim. E aí o que eu fiz? Eu convidei um cara que era o técnico da empresa de painéis para se juntar comigo. Eu tinha um carro usado naquela época, e eu falei, agora, para não ter o investidor, eu vou arriscar, vou vender meu carro, e aí eu vou tocar esse negócio. Então eu vendi com o dinheiro daquele carro usado, eu chamei o cara que não tinha dinheiro nenhum, nem para respirar, e a gente montou um negócio em que ele, supostamente, ia projetar o negócio lá, fazer um hardware, um rastreador de veículo, ia fazer um software, e eu era o vendedor, porque a minha formação era muito essa, da administração, da psicologia e tal. Bom, esse negócio começou, e a gente achou que ia dar tudo certo, porque o gás, no início, é muito bom, todo empreendedor que junta com alguém, no início, só vê céu azul na frente, e a gente trabalhando muito, só que, poucos meses depois, a gente começou a entender que não era tão fácil quanto a gente imaginava. Então, o que acabou acontecendo é que o dinheiro foi acabando, a gente lançou mão de técnicas ninja para a gestão de caixa, que era assim, a gente começou a almoçar a duas horas da tarde, e ao invés de almoçar, porque o dinheiro tocava a nossa vida particular e o negócio, e era um carro velho que já estava acabando, ainda dividido ao meio. Então, a gente começou a almoçar a duas da tarde numa padaria, que tinha embaixo do lugar onde a gente trabalhava. E a gente teve uma sacada genial, a gente talvez vá para a gastronomia na próxima encarnação, mas, assim, a gente achou um negócio que a padaria vendia, que chamava bolo de banana. Depois, a mulher lá do balcão contou para a gente que aquilo era feito com a sobra de tudo que tinha ficado para trás nos dias anteriores. E aí, eles botavam, se você botar um pedacinho de banana, dá um gosto danado de banana, e o cara come aquilo. E aí, a gente comprava de verdade, isso não é brincadeira, aquela torta de banana, e pedia um refrigerante bem doce, porque a gente sacou também que o refrigerante doce, ele dá um enjoo duradouro, que você fica até de noite sem comer nada. E todos os dias a gente fazia isso, comia a torta de banana, quer dizer, o organismo tem que ser muito resistente para ainda estar funcionando. E a gente chegava em casa, dez da noite, enjoado ainda com aquele negócio, mas aí batia aquela fome da salsicha, do atum, da coisa nobre, e assim, mas isso o dinheiro acabando. E aí a gente conversou, e falou assim, cara, nós temos que arrumar um sócio, vamos trazer um sócio para esse negócio. E aí, a gente tentou muitas vias, todo mundo que ia lá, achava o negócio uma porcaria, não gostava, um cara chegou, pegou o telefone, falou, não presta seu telefone? Não presta, claro, era só nós dois, o telefone é um mesinho, um monte de fio, umas coisas assim. Aí ele pegou o telefone, ligou para alguém, falou assim, fulano, cara, eu nunca vi tanta bagunça num lugar tão pequeno, não me pede mais esse tipo de favor, não tá, desligou, abriu a porta e saiu. A gente ficou arrasado, a gente falou, cara, acabou, sucumbindo. Mas as coisas vão acontecendo, e aí um cara que eu tinha conhecido antes por uma outra razão, era um taiwanês, ele acreditava no negócio, porque o GPS estava dando certo em Taiwan, e ele resolveu investir 10 mil dólares na época no negócio. E, por incrível que pareça, foi a grana que a gente precisava para chegar no primeiro produto e para começar a vender. Bom, as coisas começaram a melhorar, e aí, isso foi mais ou menos 99, 2000, e aí, 2001, o meu sócio, meu sócio, que era o cara técnico que fazia o produto, a gente já estava ganhando dinheiro. Ele aprendeu um truque mega funcional, que era assim, ele entrava na empresa deprimido, cabeça baixa, às vezes até chorava e tudo, aí sentava na cadeira e a gente falava, o que foi, cara? Porque cheio de problema, a gente tinha um monte de coisa para fazer. O que houve? Não, não estou conseguindo trabalhar direito. O que houve? Não, porque estou com um problema aí, e o problema era sempre dívida. Então, assim, nessa época da empresa, a gente distribuía um salário mínimo para cada sócio, para poder reinvestir tudo no negócio. Mas o cara era muito vivo, então ele começou assim, comprou um carro, mas dividou um pouquinho, porque só tinha um salário mínimo, não dava para pagar o carro, mas a empresa resolvia o que precisava dele. Aí, comprou um apartamento, chegou lá com um apartamento, a gente não tinha nada, aí ele comprou um apartamento, a gente, putz, temos que equacionar aqui o apartamento do cara. Aí trocou os móveis todos do apartamento, não, minha mulher não queria mais esse móvel antigo. Aí o negócio ficou insustentável, e por incrível que pareça, assim, a empresa era muito, mas era tão dependente desse cara, porque além de dominar o processo lá do produto, da tecnologia, ele não deixava a gente contratar ninguém, ele falava, não, isso aqui é segredo, a gente tem que proteger, e vamos, então, não tinha plano B, não tinha coisa nenhuma, e até que esse cara resolve sair, porque a gente deu uma trava, ele falou assim, eu quero sair, eu quero vender minha participação, a gente já estava ganhando um dinheirinho, ele falou assim, eu quero sair. E aí, aquilo para a gente foi uma coisa assim, imagina a cilada, quer dizer, o sujeito é o dono do produto, muito problema em todos os clientes, e o cara fala que vai sair. Então, para mim, aquele foi um momento decisivo, porque na realidade, até então, toda a minha trajetória era sempre de estar fazendo, meio que na dependência de alguém. E aí, nessa reflexão toda que eu fiz, até com o pessoal da Endeavor, para mim, esse foi o que eu poderia chamar de day one, porque eu tinha duas opções, sucumbir, virar o day after, aquele monte de zumbi lá, só esperando para morrer, ou ser o day one, porque eu falei, eu vou experimentar uma coisa nova, e eu vou para dentro disso aqui com tudo, porque, primeiro, por uma responsabilidade com os clientes que estavam do outro lado, e outra, pela crença no próprio negócio. E aí, o que acabou acontecendo, é que, rapidamente, eu comecei a aprender a coisa que era dele, a coisa de programar em acenda, em linguagem de máquina, de circuitos eletrônicos, layout, umas coisas que não tinham nada a ver comigo, mas que acabaram me dando uma bagagem, que hoje é uma marca minha, para quem me conhece mais de perto. Então, é uma coisa de uma espécie de visão da tecnologia em profundidade, e uma independência, no sentido de ser capaz de pegar o negócio inteiro e tocar. E esse, então, para mim, foi o início de, realmente, a história empreendedora que eu tenho até agora, e eu só não imaginava que ia ter tanto problema ainda pela frente. Para mim, era assim, resolvida essa batalha, eu já tinha provado a minha coragem e estava resolvido. Mas não foi bem assim, não. Então, as coisas começaram a acontecer, quer dizer, a gente dominou a questão do produto na empresa, mas a gente começou a experimentar os outros desafios pelo caminho. Então, por exemplo, a gente fez um contrato gigante com uma empresa pública em São Paulo, e esse contrato era um ano de faturamento em dois meses para a gente, simplesmente os caras não pagaram. Só que a gente usou todo o capital de giro do negócio para botar nesse contrato. Então, a gente ficou desesperado a ponto de fechar, até que esse cliente precisou da gente também uma segunda vez desesperadamente, e a gente falou, cara, agora, vamos combinar assim, me paga o que você está devendo, me paga também esse outro que você está me pedindo antes, porque não que a gente não confie, mas, e com isso a gente saiu da enrascada, mas poderia estar morto. E aprendemos, primeiro, não concentrar demais em cliente, ia ter muito juízo com lidar com grandes empresas públicas. na sequência, a gente pegou um projeto, que era um projeto gigante também no Chile, a reformulação do transporte público de Santiago do Chile, e a gente foi contratado para fazer, para projetar e para entregar, seis modelos diferentes de equipamento, um total de 40 mil unidades, em seis meses. E era um contrato multimilionário para a gente, mas com multas altíssimas por atraso, a gente não podia correr risco nenhum. E aí a gente resolveu que, assim, a parte mais crítica era a parte de fabricação, e que para isso a gente ia montar uma indústria, numa zona alfandegada, que se chama, dentro do aeroporto lá de Confins, em Minas, que o Estado de Minas tinha procurado a gente para dizer, olha, aqui você não precisa importar mercadoria, então não tem greve, etc., é tudo mais rápido. E daí a gente apostou muito naquilo, e quando chegou na hora das peças serem compradas, e a gente já estava com o nosso prazo acabando, a multa era 10 milhões de dólares, para vocês terem uma ideia, na época, por atraso. O Estado procurou a gente de novo e falou, a gente avaliou aqui de novo, e acho que a gente entendeu errado, da primeira vez, não dá para ser do jeito que a gente falou para vocês, não, a gente falou, e aí? Bom, não sei, você vai ter que resolver. Aí, eu e o meu sócio taiwanês, que tinha botado os 10 mil dólares, pegamos um avião, fomos para Taiwan, e acreditem vocês ou não, em 24 horas, a gente montou uma empresa em Taiwan, e a gente estava produzindo os equipamentos do contrato, uma semana depois disso. Quando eu cheguei em Taiwan, minha única esperança era esconder em Taiwan, para não ter que pagar a multa. E, no final, a gente saiu de lá com tudo resolvido, e, pela primeira vez, com a visão de que dava para ter uma operação global, uma operação de fornecimento, etc., e de produção global. Passa-se mais uns tempos, 2007, no Brasil surge uma lei, Resolução 245. Tem gente aqui, que é do nosso mundo também, que conheceu bem essa história, e o governo cria uma resolução dizendo assim, todo veículo automotor no Brasil agora vai ter que usar um rastreador de fábrica. O que aconteceu? O meu concorrente, que antes era uma empresa pequenininha, brasileira, etc., de repente, se tornou a multinacional fornecedora de autopeça. Então, eu comecei a ter que concorrer do dia para a noite com um cara gigante, muito maior do que eu. E, para piorar, o meu principal fornecedor, que fornecia o Modem, que era o item mais caro, o Modem GSM, que é o item mais caro de um rastreador, ele era um desses fornecedores de autopeça. E ele falou, não se preocupe, não, você não vai mudar nada para você, você vai concorrer comigo em igualdade de condição. Lágrimas já descendo aqui. Eu falei, ah, está bom. E a gente tomou uma decisão que foi a primeira decisão estratégica que a gente tomou, uma decisão que estivesse olhando muito à frente, que foi da gente produzir o nosso próprio Modem. E aí, a gente foi para a China, montou uma design house na China, em Pequim, a gente foi, até hoje, a única empresa da América Latina que conseguiu desenvolver o Modem e colocar em escala comercial. E esses caras trouxeram da Alemanha, na época, essa empresa, toda a diretoria, pagaram um jantar carésimo em São Paulo para falar, empresa 1 tentou isso, quebrou, empresa 2 tentou isso, quebrou, empresa 3, então não faça, que você vai quebrar. Mas a gente sentiu que essa verticalização da tecnologia e também esse empoderamento, no sentido de a gente poder trabalhar com coisas mais complexas, virou depois uma chave competitiva para a gente que sustenta a posição da empresa até hoje. Essa empresa, até o momento, ela é líder na América Latina nesse segmento dos rastreadores. E aí, para completar, o meu sócio, que era o taiwanês, que tinha nesse momento 42% da empresa, por uma série de divergências, resolve que a gente vai dividir o negócio. E aí, essa saída do sócio exigia que a gente comprasse a parte dele para o negócio não acabar, então eu e os outros sócios, que eram minoritários, resolvemos comprar, era um valor de muitos milhões de reais, que a gente não tinha o dinheiro para pagar. Na realidade, a gente tinha para dois meses e tinha que pagar 12 parcelas, que a gente não sabia como iria acontecer. E esse sócio, por um acordo, logo no começo do negócio, ele controlava as áreas de compras, as pessoas, finanças e operação, que era a produção. Então, quando ele saiu, a surpresa da gente foi que a gente descobriu tanto valor escondido dentro do negócio, tanta ineficiência, tanta coisa para recuperar, que na prática, a gente pagou todas as parcelas sem botar a mão no bolso, dobramos o negócio nos primeiros 12 meses, extraindo o resultado de áreas que eu, como empreendedor, enxergava como áreas meio, ou áreas secundárias, e não dava atenção para elas. Então, a gente saiu dali com uma mega visão de que, mesmo delegando, não existe área não importante em uma empresa que cresce. Todas entregam resultado. E, aí, passam-se mais dois, três anos, aparece lá na empresa a turma da Endeavor, eu nem conhecia, não sabia o que era Endeavor, me apresenta, fala, vamos fazer um processo aqui de mentoria e tal, e de seleção, e, pelo menos, você vai poder discutir seu negócio. Então, a gente passou por um processo de mentorismo aqui no Brasil, fomos para o painel internacional, junto com a turma da E-Banks lá, e a mensagem dos painelistas quando a gente foi aprovado foi muito clara. Eles falaram assim, olha, bacana, parabéns pelo negócio que você construiu até aqui, mas uma empresa de tecnologia que não tem receita recorrente e que não tem possibilidade de escalar os produtos dela para um público muito grande, porque a gente sempre vendeu para empresas, prestadores de serviços, ele falou, vocês podem morrer da noite para o dia, porque basta entrar um concorrente muito forte e bancar preços baixos, vocês vão desaparecer do mercado. E aí eu voltei para casa com mais esse limão para tentar resolver e, por causa até de cursos que o pessoal até mencionou da Endeavor, logo que eu entrei para... Opa, perdão. Acho que eu fui passando aqui sem perceber. Logo que eu entrei para a Endeavor, eu comecei a ler tudo o que eu podia sobre o modelo de negócio, sobre essas coisas todas, e, rapidamente, eu tive uma visão de negócio, nesse caso, não era mais um sonho, mas, assim, de como é que eu ia endereçar aquelas críticas. E isso, basicamente, foi um trabalho em que a gente criou uma empresa, em 2013 mesmo, de internet das coisas, das coisas conectadas, e que reaproveitasse parte daquilo que a gente já conhecia, dos rastreadores, mas que tivesse um modelo, dessa vez, muito mais escalável, uma plataforma que a gente chamou de fim a fim. E esse propósito nosso, nessa empresa hoje, é ser a Netflix da internet das coisas, quer dizer, algo que todo mundo que faça a gestão de uma casa ou que tenha um carro, possa usar de uma forma que entregue valor continuamente e que não seja algo para a gente olhar no futuro. Então, esse trabalho já começou, essa empresa hoje está em voo de cruzeiro, quer dizer, a gente fechou com a maior seguradora aqui do Brasil, o projeto com eles está indo muito bem, e agora estamos indo para as telecoms, empresas de energia, etc. A nossa visão para esse negócio é de que a gente vai impactar rapidamente a vida de milhões de pessoas, primeiro no Brasil e, eventualmente, até em outros lugares. E, bom, olhando para trás, quando eu olho essa busca dessa pérola de Jade, que eu nunca soube exatamente o que é e nem se eu vou encontrar ou não, a sensação é de que essa é uma metáfora que é muito válida, foi e é muito válida, para eu enxergar tudo o que aconteceu comigo até aqui. Essa coisa, assim, de uma energia meio irracional, de uma atitude otimista, de uma busca de uma coisa que a gente não sabe o que é, de um caminho cheio de luta, cheio de aprendizagem, e, assim, eu acho que isso não é uma metáfora só para mim, ela é para todos os empreendedores, todo mundo passa por isso, e a sensação que eu tenho forte hoje para mim é que, do mesmo lugar que aqueles sonhos saíram, essa sensação me aponta que parece que tanto para mim quanto para o mundo à minha volta é muito mais importante do que eu encontrar de fato essa pérola de Jade, eu estar buscando ela ou o que ela significa. Então, essa busca, para mim, hoje, ela está mais alucinada do que nunca, não sei o que vai acontecer disso. É isso aí, gente. Valeu. Aplausos Aplausos